Minha lágrima Eu soube cuidar da minha paixão Eu tenho um furacão estampado no meu peito Eu te traí amor, mas hoje me arrependo Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites sem pensar na solidão em que ficava Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites apesar de tudo não me deixar mais Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Hoje lembro de o tamanhado Que eu causei a dizer em querer E arrependo e mirendo Pois você sempre suportou Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites sem pensar na solidão em que ficava Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites apesar de tudo não me deixar mais Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Eu não vou deixar de te amar Eu não vou deixar de te amar Minhas lágrimas vêm do fundo do coração Pois eu não soube cuidar da minha paixão Eu tenho um furacão estampado no meu peito Eu te traí, amor, mas hoje me arrependo Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites sem pensar na solidão em que ficava Te troquei várias vezes, te deixei A pensar de tudo não me deixar mais Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Hoje lembro de eu tamanha dor Que é causei a ti sem querer E arrependo e me rendo Pois você sempre suportou Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites sem pensar na solidão em que ficava Te troquei várias vezes, te deixei Várias noites sem pensar na solidão em que ficava Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Tu és a minha wife, a dona da minha life Eu não vou deixar de te amar Eu não vou deixar de te amar Eu não vou deixar de te amar